Vão ser seis dias de muita mesa radiônica e muitos gráficos radiestésicos poderosos como esse aqui que eu vou te ensinar agora. Prepara o print. Esse aí é o gráfico alta vitalidade. Nós vamos falar um pouco sobre ele agora. Ele é composto por quatro círculos e no seu interior possui essa sequência numérica. 9, 7, 9, 7, 9. Esse conjunto de números proporciona uma energização do que for colocado em cima desse gráfico. Poderoso, né? Então, eu vou deixar ele aqui do lado. Para a gente poder ficar conversando sobre ele e entendendo melhor. Você que tirou print desse gráfico radiestésico, você pode chegar na sua papelaria, pedir para imprimir, plastificar, levar para a sua casa. O que você pode fazer com esse gráfico? Esse gráfico, ele é maravilhoso. Ele proporciona energização, alta vitalidade, como diz o nome dele. Ele é o gráfico da alta vitalidade, né? Ele faz uma regeneração de células que já não funcionam bem no nosso organismo, né? E ele faz uma transmutação dessa energia que já está, que não está funcionando adequadamente no nosso campo. Isso serve para tudo. Por isso que eu trouxe ele. Ele é coringa. Ele serve para a gente, para plantas, para animais, para conservação de alimentos, para ambiente, né? Para a gente auxiliar pessoas. Então, a gente pode energizar, por exemplo, como eu vou ensinar agora, a água. O que a gente faz para energizar a água? A gente vai pegar esse gráfico classificado, vamos colocar sobre uma superfície, vamos colocar ali até 500 ml de água numa garrafinha ou num copo e vamos deixar por 12 horas. Passados 12 horas, você pode consumir essa água, né? Que ela vai balancear com a energia do gráfico alta vitalidade, ela vai balancear o que você está precisando, né? Você pode também, essa água que você energizou, dividir com seus familiares. Não tem problema nenhum. Ela vai atuar no campo de cada um como cada um necessita. Ela se adapta à necessidade de cada um. Inclusive, você pode usar para lavar rosto, para colocar no potinho do seu pet, para dividir com seus familiares, para cozinhar, né? Então, é um bálsamo divino, né? Que você pode utilizar para aquele dia que você está cansado. Eu tenho um cansaço que eu não consigo saber de onde vem, né? Eu chego em casa muito, extremamente cansado, eu não tenho força de brincar com meu filho ou de praticar um esporte. Então, assim, procura fazer por 21 dias essa água no gráfico alta vitalidade, né? E depois me conta como é que você se sentiu. O que mais dá para fazer? Você pode colocar dentro dessa água uma pedrinha ametista. A ametista, ela é altamente transmutadora de energias, né? Então, você colocando 500 ml de água dentro de um copo ou de uma garrafa, coloca uma pedra ametista, você está potencializando a ação daquela água. Porque, além de dinamizar, além do gráfico dinamizar a energia da água, ele vai dinamizar a função do cristal ametista, né? Então, você está potencializando. O que mais você pode fazer? Você pode colocar embaixo do pote da sua planta, que não está bem, né? Você vai fazer a água, você vai despejar na sua planta ali conforme a rega normal e você pode colocar esse gráfico por alguns dias debaixo daquela planta que está doente, né? Você pode colocar água para o seu pet dessa forma também, né? Faz o bálsamo, coloca no potinho do seu pet e depois coloca o gráfico embaixo do pratinho de água do seu pet. Você pode utilizar também para a conservação de alimentos. Banana. Faça o teste com a banana. Coloque uma banana sobre o gráfico alta vitalidade e deixe uma banana fora do gráfico alta vitalidade, distante. E veja que uma vai ficar conservada e a outra vai escurecer com maior facilidade. Gostou dessa dica? Então, agora eu vou te fazer o convite completo. A gente vai fazer seis dias de muita mesa radiônica, de muitos gráficos radiestésicos que vão modificar a sua energia, a sua frequência para que você acesse o portal quântico de aceleração do seu desejo. Vai ser sempre ao vivo pelo Zoom. O evento é gravado. Se você não puder comparecer no evento, na data e hora, vai estar lá no grupo para você assistir depois. E essa energia, lembrando que a energia da mesa radiônica e dos gráficos ela é atemporal e o seu nome vai estar lá no momento da ativação. Então, o convite está aí feito de 8 a 13 de abril, sempre às 20 horas pelo Zoom, portal quântico de aceleração do seu desejo. Mais informações aqui na Legenda.